Uma turma enlouquecida por teatro, por dramatizações, por panos, tecidos, castelos. Rapidamente a professora também percebeu esse movimento e foi abastecendo de elementos para que eles pudessem ampliar e se transformou também num projeto muito gostoso. Só nessa construção dessa casa a gente tem um material, uma construção matemática fantástica. Os fantoches com os personagens eram eles, as fotografias das próprias crianças. Então aqui a gente tem esse outro projeto que surgiu também de um movimento de brincadeira.